Ele não presta, abre teu olho, nem tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto, é sua imanícia, fã da esbola é muito santo, desconfia Depois que quebrar a cara, não vale jurar, a culpa não é minha, se cê não quer me escutar O copo tá aí, pai que quer, o copo tá aí, pai que quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer O copo tá aí, pai que quer, o copo tá aí, pai que quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer Ele não presta, abre teu olho, nem tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto, é sua imanícia, fã da esbola é muito santo, desconfia Depois que quebrar a cara, não vale jurar, a culpa não é minha, se cê não quer me escutar O copo tá aí, pai que quer, o copo tá aí, pai que quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer O copo tá aí, pai que quer, o copo tá aí Se ele falou que te ama, não sei onde quer me quer Se ele falou que te ama, não sei onde quer me quer Se ele falou que te ama